Oi meninas, e aí tudo bem? Bom, primeiro lugar, minhas medidas aí pra vocês. Gente, agora foi que eu pude estar ditando esse vídeo, porque o dia hoje eu passei o dia todo com Bruna Ilha, graças a Deus. Essa é a minha última medida, gente. Aí foi minha última pesagem, tá? Meu último dia de jejum, 31 dias, esse vídeo que eu fiz, tá? Procurei fazer um vídeo bem pequeno, porque vocês já tinham acompanhado tudo nas minhas redes sociais, né? Pra quem me acompanha desde o começo. Essa daí foi a última foto que eu tirei também, pro Instagram. Aí foi eu e Bruna Ilha, né? Também no último dia, 31 dias do meu jejum. Eu aí agradecendo a Deus junto com a minha filha, né? Foi muito bom pra mim. Minha filha tem um aninho, né? E esse processo foi muito bom. Aí, gente, é o primeiro dia que eu comecei com esse biquíni amarelo, né? Primeiro dia. E esse daí já é o último dia, 31 dias de jejum aí, com a graça de Deus. As medidas eu não perdi quase nada, gente. Vocês viram lá no início que as medidas foram muito poucas. Eu perdi mais na balança mesmo, né? Então, eu quis mostrar aí o primeiro dia e o segundo dia e o último dia pra vocês aí. Foi o último dia da minha filmagem aí que eu fiz. Esse também é o último dia, né? Tô mostrando aí, fiz dois videozinhos pra poder tá mostrando direitinho pra vocês terem uma base aí. Direitinho, né? Vamos ver se não vai ser bloqueado esse vídeo, né, gente? Porque... E aqui é a minha pesagem, né, gente? Essa foi minha primeira pesagem, do primeiro dia. Aí, do meu desafio, com a graça de Deus, né? Eu nem sabia que eu ia postar peso, porque eu nem sabia que eu ia perder peso, né? E eu não tava... E eu só fiz mesmo uma brincadeira no cross. Eu tirei a musculação e fiquei fazendo só cross, tá, gente? Aí, foi minha última pesagem. Dizer pra vocês que eu fiz dois meses de cross sem musculação, tá? E com jejum de 31 dias, tá, gente? Gente, essa daí foi o desafio que eu queria mostrar pra vocês, que é a diferença da musculação, né? Pra vocês saberem, eu tava fazendo musculação. Então, eu tava, né, era bem mais cheinha do que isso aí. Aí, meu antes e depois do primeiro dia e o último dia aí do meu jejum. Aí, as minhas medidas, né? Foi meu último dia de medida aí. Isso aí foi ano passado, gente. Essa daqui do canto, ano passado. E essa aí, a de ontem, né? Graças a Deus, 31. Essa também foi de agora. 31 aí, com a graça de Deus também, do ano passado. E aí, os meus pesos, né, gente? Graças a Deus aí, o início de tudo, né? 61 e 900, se eu não me engano, né? Eu tô ceguinha assim, sem óculos. E o último aí, 48 e 300, tá? Eu quero que vocês saibam, gente, que eu agradeço muito a Deus por todo o desempenho, né? Minha força de vontade, minha garra, que não foi fácil pra mim, mas também não foi impossível. Pra quem sabe, eu já venho de várias percas de peso, graças a Deus. Então, eu tento sempre mostrar pra vocês o meu foco, a minha disciplina. Porque não é só você ficar aí magra e simplesmente parar. Você tem que continuar sempre, sempre, sempre. Gratidão.